Na tarde de segunda-feira, o prefeito de Pato Branco, Robson Cantu, recebeu as 11 meninas da ginástica rítmica que competirão em torneios internacionais. Nove delas irão para Londres, enquanto as outras duas competirão em Amsterdã. Como nós temos um objetivo em foco e para chegarmos a cumprir com este objetivo, nós precisamos participar dessas competições para ver como está o mundo, para elas aprenderem mais, para conseguirmos conquistar a nossa tão esperada vaga. As atletas do Instituto Teófilo Petricoschi de Pato Branco terão a honra de representar o Brasil em competições internacionais, a serem realizadas entre maio e junho de 2024. Essas meninas que estão aqui são muito especiais, porque quando eu cheguei, elas já tinham 12 anos, 13 anos, e elas conquistaram o espaço dela com o esforço delas e com muita dedicação, certo? Então, assim, o talento está no querer e não na condição física. Então, para elas estarem no nível que elas estão, elas treinaram muito, elas se desafiaram muito, e eu acredito que essas meninas tenham um pezinho nos Jogos Olímpicos. Bettina deu início ao projeto de ginástica rítmica em 2021 e agora vê seu sonho se realizar, ao saber que vai representar o Brasil no torneio de Londres. O coração está bem acelerado, estou muito empolgada com essa oportunidade de estar indo representar o meu país, ainda mais em Londres. Estou muito orgulhosa também e me dedicando muito todos os dias para melhorar, evoluir e aproveitar muito essa oportunidade de representar a minha cidade e o meu país. Ana também deu início ao projeto em 2021. Eu comecei a ginástica junto com a Bettina, com 14 anos também, e a minha expectativa está muito grande e eu tenho certeza que eu vou conseguir trazer muitos aprendizados nessa competição para cá e para os treinos. Segundo o secretário de Esporte e Lazer de Pato Branco, essas meninas são um exemplo para as demais que fazem parte do projeto. Faz com que realmente tenhamos espelho para as demais atletas, para o projeto social da ginástica rítmica, que hoje consta com 480 meninas fazendo e elas também almejam chegar nesse alto rendimento. E essas meninas que estão indo viajar representar o Brasil, elas são um espelho para essas demais meninas e é um planejamento que a gente consegue tirar do papel.